Bom dia gente, então hoje eu vou passar aqui para vocês uma parte da aula teórica sobre ramificação. Sabendo que ramificação a gente pode iniciar na copa, para poder fechar a copa de uma árvore, de um patamar, de um galho. Ramificação também a gente usa quando a gente vai iniciar a nossa muda para divisão de galhos. Então a ramificação e a conicidade, na minha opinião, são as duas aulas mais importantes. Para mim é o que você precisa saber de mais importante no bonsai. Manter ele vivo, ramificação e conicidade. Então depois a gente vai fazer um exemplo aqui na prática, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então aqui a gente tem um galho, suponhamos que nós tenhamos aqui uma muda, né? Tem um galhinho aqui, lembra daquele galho fininho, que você comprou lá no Garden, aquela muda, aí vem aquele galho fininho, né? Tá lá no pote de muda, no vasinho de muda. Aí essa muda aqui, ela tem galhos paralelos, né? Galhos ou folhas. Porque a gente tem, nós temos exemplos de algumas plantas que tem um galho aqui, né? Tem o ramo principal e as folhas, antes de virar galho, elas não são paralelas. Elas são dessa forma aqui, ó. Por exemplo, a leocena, é dessa forma. A seriça, ela já é seriça foétida. O humus pavifolia, ela já é assim. Ela é paralela, não é assim espaçada. Então suponhamos que você tem aqui, você comprou a sua mudinha aí, de uma planta qualquer. E você quer, você fez o transplante, né? Você fez o primeiro transplante. E você quer já começar ramificando a sua árvore. É interessante que depois você vai lá no Google, digita lá, bonsai e suas espécies. Vai aparecer as espécies, os estilos de bonsai que existem. Lá vai estar o nome deles e o estilo deles. É interessante que você, pelo menos, não precise de guardar o nome por enquanto, porque são bastante. Mas pelo menos você tenta guardar na sua mente o estilo dele. Porque na verdade, o estilo da planta não é a gente que escolhe. Isso é muito interessante. Não é a gente que escolhe o estilo da planta. Você vai olhar para a muda. E muita muda, ela já vai te dar para você, passar para você o que ela quer ser. Depois eu vou mostrar na prática para você como é que isso funciona. Então, quando você conhece os estilos, quando você olha para uma muda, você já vai ver, ó. Essa mudinha aqui está com um estilo de cascata. Ela está pedindo para ser uma cascata. Ó, essa mudinha aqui está pedindo para ser um rock dash. Olha, essa aqui está pedindo para ser um chocã. Se você pegar uma planta que está pedindo para ser uma cascata, por causa da queda dela, e tentar fazer um chocã, vai te dar muito trabalho. Você vai ter que aramar, entortar muito a planta. Você pode correr o risco de quebrar galho, perder. Então, a planta, ela vai te dar o caminho já. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa mudinha. Então, olhando para ela, ela está ereta. Eu posso fazer um chocã, que é aquele estilo da árvore reta. Eu posso fazer também aqui, no caso, se eu fosse fazer um rock dash, por exemplo, naturalista. Eu tinha que começar... Como é que é a árvore na natureza? Ela começa o tronco normal, né? Aí, quando eu vejo aqui, ela vai e bifurca. Não é isso aqui? Ela bifurca. Aí, chega aqui, ela bifurca de novo. Aqui ela vai, bifurca de novo. Também. Aí, aqui ela bifurca novamente. E aqui, sucessivamente. A mesma coisa. Então, isso aqui, gente, chama ramificação. A árvore, ela vai sempre se multiplicando. Então, está vendo esse tronco aqui? Esse é o tronco reto. Para chegar aqui e ele se dividir, como é que eu faço isso? Na minha muda, que está lá tão fininho, parece um valeta de churrasco. O que você vai fazer? Você vai fazer o transplante, né? Igual a gente já ensinou. E você vai vir com a primeira poda aqui, ó. Nesse início, no primeiro galho aqui. E você vem com a poda aqui. Então, a parte de cima, ela vai sumir, né? Vamos usar aqui a nossa folha aqui para auxiliar a gente. Então, ela vai sumir. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar... Esse galho vai começar a crescer. Isso daqui também. Automaticamente, ela vai criando uma conicidade. Porque, se lembra da conicidade? Aqui é mais grosso. Aqui é um galinho fino. Então, aqui ela vai engrossar de acordo com o que aqui estiver crescendo. Então, aqui... Nós sabemos que aqui a gente tem aquelas folhas paralelas. Se tivesse uma folha aqui e aqui, quando você cortasse aqui, nas axilas das folhas aqui, tem a gema que está em dormência. Então, essa gema, ela vai despertar e vai surgir um galho novo. Que é esses dois aqui. Se já tiver um galho, é melhor. Já está mais adiantado. Então, aqui a gente tem as folhas aqui paralelas. Lembra do exemplo, do humus pavifolha? Ou da ceriça flétida? Suponhamos que seja igual a ela. Ou uma outra espécie qualquer que você conhece, que tem as folhas paralelas. Ou independente também. Se for transpassada, não tem problema. Então, aqui você tem dois galinhos. Um para a esquerda e um para a direita. E aqui tem as folhas. Então, você viu que você fez uma poda aqui no meio. É onde vai gerar essa bifurcação inicial. Então, essa segunda bifurcação aqui, o que você vai fazer? Se você quiser uma árvore mais alta, você vem no segundo, na segunda entrenó da planta, você faz a poda depois do segundo entrenó. Se você quer uma planta menor, mais compacta, você faz no primeiro. Então, de acordo com o tamanho da planta que você quer, que você vai trabalhar essa poda de ramificação. Então, o que é bifurcação? A planta vai se multiplicando. Ela tem um galho, você poda, aí transforma em dois. Você poda, transforma em quatro. Você poda, transforma em oito. Então, vai sempre multiplicando. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ah, eu quero uma planta mais compacta. Eu quero um chorrinho bem menor. Então, você vai vir aqui no entrenó da planta e vai fazer uma poda aqui. Fazer uma poda aqui. Aí, esses dois galhos aqui, eles vão sumir. Vou fazer um exemplo só com uma folha aqui, para você ver a diferença. Então, eles vão sumir. Então, o que vai acontecer? Essa folha vai cair e vai gerar um galho aqui. Vai gerar um galho aqui. E aqui, a mesma coisa. Você tem mais duas folhas aqui. Ele está crescendo. E você tem mais duas folhas aqui. E quando que eu posso fazer essa poda? Lembra da conicidade? Então, você vai fazer essa poda aqui, de acordo com que esse galho que estiver surgindo, ele tem que estar mais fino que o anterior. E ele não pode também estar muito verde. Ele tem que estar mais amadurecido. Ele tem que estar com o tronco mais lenhoso. Então, você podou lá, ela bifurcou em duas. Você vai vir no entre-nó aqui. Vai podar aqui. Então, essa gemma vai despertar. Vai gerar novos galhos. Vou pegar a folha aqui. Vou mostrar para você de uma vez. Então, gente, você vai fazendo assim. E ela vai multiplicando. Então, aqui, ela gera novos galhos. Depois, eu venho e faço a poda. Vai gerar mais duas galhos para cá. E eu faço a poda. E assim, ela vai ramificando. Está vendo? E assim, você vai fechando a copa da árvore. E o que acontece de cá, vai acontecer de cá também. Então, não tem segredo. Está vendo? Você vem sempre podando a planta. E ela vem sempre multiplicando. Sempre ramificando. E essas podas, você vai trabalhar elas com a aramação também. Você vai posicionar o galho para o lugar que você acha melhor. Para o lugar que você quer. Então, assim, você vai fechar a copa da sua árvore. E a ramificação, ela pode ser trabalhada em qualquer estilo. Porque a ramificação, ela é uma técnica para você fechar um patamar. Para você fechar uma copa. Então, ela não muda. Você sempre vai podando. E a planta vai sempre se multiplicando. Então, não tem segredo. Como eu falei para vocês, o melhor jeito de aprender é na prática. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que funciona. Eu vou pegar uma planta minha ali e vou mostrar mais ou menos para vocês. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Mas, para você poder fixar melhor, é como eu disse. Você tem que praticar. E você vai ver que é algo muito simples. Não tem segredo, não. Não tem mistério. É só praticar que você vai absorver direitinho o conhecimento. Você vai estar dominando essa técnica aí. Gente, faz a diferença toda no bonsai e a ramificação. Faz toda a diferença na ramificação. Você vai ver uma árvore bem dividida. Os galhos. E as árvores que são caducas. Que as folhas caem no inverno. Você vai ver a árvore toda pelada. Então, se não tiver uma ramificação bonita. Vai ficar uma árvore muito feia. Então, é interessante que a sua planta tenha uma ramificação muito bem fechadinha. Muito bem trabalhada. Para valorizar o seu bonsai. Então, eu vou pegar uma planta minha ali. Para a gente poder fazer uma aula na prática aqui. Eu vou mostrar para vocês o exemplo. Né? Na prática aqui. Sobre ramificação. Eu queria aproveitar. Mostrar para você que essa planta aqui. Ela tem uma certa conicidade. Está vendo aqui a base dela? Ela tem uma espessura. E ela vai afinando. Até o ápice da planta. Você pode ver aqui que tem alguns arames aqui. Que foi usado para dar movimento em alguns galhos. E a aramação. Você vai aramar ela. E depois você vai ter que aramar no outro ano seguinte. Até você chegar na perfeição. E tem plantas que você vai estar sempre aramando. Não tem como você falar assim. Já aramei minha planta. Então, não preciso mais. Então, você sempre está cuidando. O bonsai. Você sempre vai estar cuidando dele. Sempre vai estar regando. Sempre vai estar podando. Sempre vai estar aramando. Porque senão ele vai perder o formato de bonsai. Então, você vai ter cuidado com ele eterno. Eternamente. Então, aqui você tem um exemplo de conicidade. Tem uma base mais grossa. E ela vai afinando. Então, isso dá uma aparência de uma planta mais velha. Então, para os bonsaiistas. Para a exposição. A árvore que tem valor. É uma árvore que tem conicidade. Que tem uma boa ramificação. Por exemplo, aqui a gente tem as copas. Então, eu preciso de poder compactar essa copa. Preciso de encher essa copa. E como que eu faço isso? Com a ramificação. A divisão de galhos. Aqui é a frente da planta. Deixa eu mostrar para você. Aqui é o galho de fundo. Tem uma separação aqui. Aqui separei esse galho. Essa lá. Esse patamar. Esse patamar aqui. E aqui tem o lápis da planta. Então, eu estou fechando agora a copa dela. Estou ramificando. Estou multiplicando os galhos. Para poder ficar uma copa mais densa. Então, esse aqui. É um dos exemplos. A sobre a conicidade. Depois eu vou fazer um vídeo de prática. Mas um pouco maior. Isso daqui é só para aproveitar. Que a gente vai falar sobre ramificação. E eu quero mostrar para você. Então, aqui você tem um exemplo de conicidade. E de ramificação. Vocês lembram da nossa primeira muda do canal. Que a gente fez aquele transplante. Eu ensinei para você como fazer um transplante. O primeiro vídeo lá é como fazer um bonsai. Então, essa muda aqui. É a mesma espécie da anterior. Então, a gente vai trabalhar nela. Desde o início. Até ela se transformar num bonsai. Então, a gente vai estar fazendo os procedimentos passo a passo. Naquele dia lá. Eu não falei para vocês. Sobre ramificação. Porque pode não ficar muito o grande vídeo. Então, no momento certo. Eu ia fazer esse vídeo. Que é agora. Então, quando você faz um transplante. Você já pode iniciar com a poda de ramificação. Porque se você diminuir muita raiz. Você vai ter que diminuir a copa. Então, quando for diminuir a copa. Você já pode diminuir. Já trabalhando a ramificação. Você já vai ganhar tempo. Então, você pode perceber. Que aqui. Ela já. Eu comecei a trabalhar. Esse primeiro galho aqui. Por que eu não tirei ele? Porque ele vai permitir. Que eu engrosse mais a base da planta. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Esse aqui. Eu chamo galho de sacrifício. Para você. Ele vai estimular a planta. A engordar mais a parte de baixo. Para dar a conicidade. Porque se você for ver aqui. Não tem conicidade nenhuma. Está vendo? Como é que ela está. Está muito reta. Então, eu vou deixar esse. Esse primeiro galho aqui. Para ela poder engrossar mais a parte de baixo. E eu queria fazer nessa planta aqui. O estilo que eu falei para vocês. São esses aqui. O bonsai e seus estilos. Aqui vai estar todos os estilos de bonsai. No Google você vai achar sobre isso daí. Então, quando você olha para uma planta. Quando você já gravou já esses estilos. Você vai olhar para a planta e vai falar. Essa planta aqui quer ser um rockdash. Rockdash é o primeiro exemplo aqui de cima. Depois você vai ver no Google. É o rockdash. Aquele exemplo de uma árvore mais comum. Que você vê na natureza. Que seria o estilo mais naturalista. Então, essa árvore aqui. Ela está pedindo para ser um rockdash. Agora, eu posso fazer um kengalho com essa planta? Posso fazer. Mas vai ficar mais complicado. Porque ela já está em um calibre mais grosso. Não vai permitir que eu dobre muito o galho. Mesmo me colocando arame. Então, eu não vou forçar tanto a planta assim. Então, eu vou naquilo que ela está pedindo. Então, quando eu fiz o transplante. Ela estava pedindo para ser um rockdash. Então, você pode ver aqui na verdade. Aqui, olha. Esse galho. Ele ramificou aqui embaixo. Dividiu em dois. É automático. Foi normal. Não foi o que causa isso aqui, não. Só que daqui para cima. Se você ver aqui. Aqui tinha um galho aqui, olha. Aqui, esse galho. Ele ia reto aqui para cima. Então, ficava esses dois galhos aqui. E um galho para cima. Esse aqui para cima. Eu cortei ele. E deixei. Eram duas folhinhas na lateral. Essas folhinhas, elas brotaram a gema. E elas nasceram e virou galho. Então, eu vim aqui. Dividi ela aqui em duas. Depois, esse galho que vim aqui. Aqui também, mesma coisa. E vim um galho para cima. Então, era um galho reto. E esses dois galhos eram duas folhas. Como essas folhas aqui. Então, eu fui lá. Pordei o galho no meio. E as duas folhinhas caíram. Geraram broto. E vieram galhos novos. Então, gerou esses dois galhos. Então, você pode ver que a folha se divide. Ela vem um galho. Ela vem dividindo em duas aqui. Chega aqui. Ela divide em duas. E aqui. Ela já vai dividindo em duas. Tá vendo aqui, ó. Essa folhinha aqui. Ela madurou. E virou um galho. Isso aqui já era o galho reto dela. Então, essa aqui madurou e virou um galho. O que eu vou fazer? Não posso podar agora. Vou deixar ele madurecer mais. Mas, na hora que ele fica mais lenhoso. Eu vim aqui e faço uma poda aqui, ó. Tá vendo que surgiu um outro galinho aqui maduro? Então, eu vou podar ele aqui, ó. Futuramente, eu vou podar ele aqui. Então, eu vou só ramificando a minha árvore. Tá vendo? E fica a mesma coisa. Ele tá verde ainda. Não vou poder cortar agora. Esse aqui também tá verde. Não, esse aqui eu vou poder cortar. Vou cortar esse aqui pra mostrar pra vocês esse exemplo. Deixa eu virar. Dá pra você ver melhor que tá um pouco longe. Então, esse galho aqui, ele multiplicou aqui. Pra esquerda e pra direita. Aí aqui, houve a poda que eu falei pra vocês. E multiplicou. Pra esquerda e pra direita. Só que aqui, ele já madurou. Ele madurou e já tá mais lenhoso. Tá vendo? Então, eu posso fazer a poda nele. Quando ele tá verde assim, não é interessante eu fazer a poda. Eu gosto de fazer quando ele tá mais lenhoso. Porque eu já sei que ele já chegou no calibre que eu quero. E então eu posso fazer a poda. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês também. Todo brotinho que tiver abaixo, você pode arrancar ele. Toda folhinha que tiver abaixo, você pode tirar. Porque esses aqui são brotos ladrões. Eles vão roubar a energia da planta. Então, não precisa de deixar ele. Você pode arrancar. Você tem que deixar o broto, os que estão acima, da onde você vai cortar. Da onde vai iniciar o corte, pra cima, você pode cortar. Dali pra baixo, você pode tirar todos eles. Porque eles vão roubar a energia da planta. Por exemplo, ó. Esse galho aqui. Essa ramificação. Eu vou cortar ela aqui, ó. Essa é a primeira gema aqui, ó. Tem uma gema aqui. E tem uma gema aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Esses dois eu vou deixar. Porque vai ser aqui que vai gerar meus novos galhos. Mas esse galho aqui, eu posso arrancar ele. Esse aqui eu posso arrancar. Esse aqui de baixo eu posso arrancar. Esse aqui também eu posso arrancar. Porque eles estão me roubando a energia da planta. Então, não tem por que eu deixar ele aqui. Quando ela manda save aqui. Ela manda pra todas as folhas, todos os galhos. Manda também pra esses dois. Mas só que eles não estão no meu projeto. Então, vai mandar a energia pra eles à toa. Em vez de mandar pra esses dois que eu quero. Vai mandar pra eles também. Então, eu vou eliminar ele. Porque a energia vai vir com mais força pros outros galhos. Então, aqui, ó. Você tem a folhinha aqui. Então, você vai cortar pra cima dela. Eu sempre corto um pouco pra cima da folha. Não é o caso da cerice. Porque tem algumas espécies que costumam retroceder a cerice. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui essas duas folhas. Tá vendo? Você tem aqui um ramo. Então, você quer gerar uma bifurcação nessa folha aqui. Então, você vai cortar no entrenó. Entrenó é aqui, ó. Todo esse galho aqui é um entrenó. Esse é um entrenó. Esse é um entrenó. Então, você vai podar aqui, ó. Você pode aqui. Essa folha aqui. Ela vai amadurecer. E aqui vai gerar um novo galho. Então, aqui você vai ter uma bifurcação. Tá vendo? Era um galho. Que ele ia direto. Então, você podou. Aqui vai gerar um outro galho. Se tivesse uma outra... Aqui tem uma outra folha de cá, ó. Tem um brotinho aqui. Piquinho de cá, tá vendo? Então, vai gerar dois galhos. Um galho pra esquerda. E um galho pra direita. E depois você vai fazendo assim sucessivamente. Então, aqui eu podei esse galho aqui. Agora eu vou podar do outro lado. Poder do outro lado. Tá vendo? Então, esses galhos que estão abaixo aqui. Eu posso tirar eles tudo. Porque não vão me servir. Eles estão roubando a energia da planta. Pra mim não é interessante. Então, eu só deixei. Os dois galhos. As duas brotações. Que vão me gerar novos galhos. Tá vendo? Então, aqui vai gerar mais dois galhos aqui. E aqui mais dois. E à medida que essa árvore vai ficando velha. Ela vai engrossando. Automaticamente. O tronco vai engrossando aqui embaixo. Vai engrossando aqui. Os galhos também vêm engrossando. Então, eu não posso cortar esses galhos aqui não. Porque eles estão verdes. Eu só pude cortar só esse daqui. Por exemplo. Esse galho de baixo aqui, ó. Ele tá me atrapalhando também. Tá roubando a energia. Então, eu vou cortar ele. Vou tirar ele. Vou deixar a energia só pra esses dois galhos aqui, ó. Isso tá me ramificando. Esse aqui também eu vou tirar. Esse aqui de baixo também eu vou tirar. Porque ela já dividiu ali. Então, por enquanto, é isso que eu vou fazer nela. Não posso mexer mais. Gente, já já tá chegando a época de adubar. Que a gente fez o transplante. Então, você tem que esperar uns dias pra poder colocar o adubo. Se for um adubo orgânico, não tem tanto problema. Mas eu espero um pouco. No adubo ela sempre... É assim, depois que eu faço o transplante, não. Então, vai chegar a época de adubar. Então, ela vai ganhar uma força a mais com os adubos. Então, ela tá na sombra até hoje. Desde o dia do transplante. Ela tá recuperando. Vocês estão vendo aí. Ela tá recuperando bem. Eu vou pegar ali mais um exemplo de ramificação. Pra eu mostrar pra vocês, tá? Voltei. Essa daqui é uma alecrim. Eu ganhei de um amigo meu. Era uma mudinha. Era mais ou menos um galinho como esse. E eu plantei ela. E ela começou a crescer, desenvolver. E eu vi que ia dar um bonsai legal. E decidi trabalhar nela. Então, tá difícil pra mostrar aqui. Então, eu vou mostrar pra você. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui seria estilo cascato. Tá vendo? Então, essa planta aqui, o que aconteceu? Lembra que eu falei que a muda te dá... Ela já te mostra o que ela crescer? Eu acho isso muito interessante. Essa mudinha, ela começou a nascer pra cima. Como qualquer outra muda. Sempre nasce pra cima. E ela começou a dar um monte de galho pro lado. E ela chegou pra cá. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Tá vendo que tem uma poda aqui? E ela cresceu aqui e desenvolveu pra cá. E nasceu um galhinho que quis descer. Ele começou a descer esse galho. Aí, eu tive a ideia de fazer um kengai. Kengai significa cascata. Tem um kengai e tem um hankengai. Você vai ver lá no bonsai estilos. Lá no Google, lá. Tem uma tabelinha lá. Kengai e hankengai. Kengai é cascata. E hankengai é semicascata. Por quê? Quando a... Igual aqui. Você tem aqui a base do vaso. Quando a planta passa pra baixo da base do vaso. Você chama de kengai. Quando ela está na direção aqui da base do vaso. Se essa copa aqui tivesse aqui em cima. Ela seria um hankengai. Seria uma semicascata. Nesse caso aqui. É o kengai cascata. Então, não tem erro. Só você lembrar. Cascata. Ela é muito longa. Ela passa da base do vaso. Hankengai. Ele é mais compacto. Então, esse galho. Que saiu pra cá. Ele saiu bem fininho. Então, eu fui lá. Fiz a poda aqui. Então, ela mesmo tomou esse caminho. Em momento algum. Eu passei algum tipo de arame. E joguei pra baixo. Você pode ver. Que ela não tem nenhuma marca de arame aqui. Porque ela mesmo nasceu. E foi conduzindo pra baixo. Então, eu fui dando continuidade. Então, olha. Você vê que interessante. A planta é... Quando é interessante. Que você adquira esse conhecimento. De pelo menos saber. Qual estilo que está ali. Não precisa de guardar o nome. Mas se você guardar. É interessante. Mas se você não guardar o nome. Por enquanto. A princípio. Tenta gravar na sua mente. Aquele estilo. Que você vai olhar pra uma muda. Você vai pensar. E essa planta aí. Ela já está com a cara de um estilo X. Então, você vai começar a trabalhar. Naquele estilo. Ah, eu posso trabalhar um outro estilo naquela planta? Você pode trabalhar. Você é livre. Mas vai te gerar um tempo maior. Você pode perder a planta. Porque você vai forçar a planta. A um movimento, às vezes, muito brusco. Que não está interessante. Então, o que falta nessa planta aqui? Falta a ramificação. Lembra da ramificação que a gente está falando? Isso que falta pra mim aqui. Então, eu preciso fechar a copa dela. Tá vendo aqui? Eu preciso ramificar. Aqui dentro. E aqui embaixo. Na ramificação. Nos patamares. Eu não posso deixar folhas. Na parte de baixo. Porque é interessante que os patamares, eles têm que representar uma palma de uma mão. Tipo uma palma assim. Então, é interessante que tenha folhas aqui embaixo. Então, eu estou trabalhando ela. Tem algumas folhas aqui. Depois eu tenho que fazer uma podinha. Então, eu estou tentando fazer um bonsai com esse elecrim. Então, eu queria aproveitar. Essa muda aqui que me deu. Foi amigo meu, Gustavo. Tá? Se o Gustavo estiver vendo esse vídeo, eu queria mandar um abraço pra ele. E agradecer ele. A gente fez um processo de matidouro, né? Numa amora. Amora preta, uma amoreira. Na casa da minha mãe. E o Gustavo, ele me auxiliou na logística, né? Ele ajudou a trazer essa... Aquela planta pra cá. Pra minha casa. Então, eu queria mandar um abraço pro Gustavo e agradecer ele. E se você quiser ver esse vídeo. É um vídeo bem curtinho, né? É... Passando algumas imagens desse matidouro. Ela no Instagram vai ter. Você pode ir lá pra você poder dar uma olhadinha. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. E essa técnica do matidouro... O que é matidouro? Matidouro é quando você vai coletar uma árvore no jardim da sua casa, ou de algum parente, de um amigo. A gente fala matidouro. E tem o amador. É quando você faz o mesmo processo, só que na natureza. Então, isso é uma das técnicas que a gente usa pra você obter um material excelente em menor tempo. Então, é muito legal. A gente vai ensinar tudo passo a passo na segunda etapa do curso de intermediário. Isso agora é pra iniciantes. A gente vai te ensinar a manter uma planta viva. Como regar. Como aramar. Como dar um movimento. Lá na frente, no intermediário, a gente vai ensinar a fazer o alporque. Fazer um matidouro. Fazer um amador. Então, é tudo passo a passo. Qual que é o nosso objetivo aqui do canal? É te ensinar a fazer um bonsai da maneira correta. Te ensinar passo a passo, aula por aula. Como fazer da maneira correta. Da maneira simples. A você ter um resultado muito do nosso vídeo que a gente fez sobre bonsai sobre pedra. Que é o Sequejojo. Então, foi esse aqui. Você lembra dele? Então, lembra que eu falei lá? Ah, eu tô com dúvida. Não sei o que eu vou fazer nessa planta. Não sei se é um kengai. Não sei se é um rockdash e tal. E eu dei algumas opções que, às vezes, a planta nem tava me dando aquela opção. Então, por exemplo, aqui ó. E até hoje eu não pensei o que eu poderia fazer nela. Eu não tive tempo de parar e ficar pensando nisso daí ainda não. Então, eu peguei ela aqui agora e eu inclinei ela de propósito pra minha esquerda. Então, aqui embaixo dela tem uma rocha. Tem uma rocha. E lembra que as raízes, as capilares, né? São as raízes mais finas. Aqui vai levar o alimento pra planta. As raízes vão ficar pra baixo da rocha. Então, em cima da rocha vai ter as raízes mais grossas. E embaixo vai ter as raízes mais finas. Então, as raízes mais finas vai alimentar no substrato. Então, o que eu queria fazer aqui? Aqui eu tenho um tronco aqui inclinado pra esquerda. Então, eu tenho aqui essa ramificação de galhos aqui, ó. Ela é quase paralela, tá vendo? Você viu que essa eriça é uma do ladinho da outra, as folhas. Essa aqui, ela dá um espaço bem menor. Então, aqui ó. O que essa planta aqui ela tá me pedindo? O que eu posso fazer com ela? Eu posso podar ela aqui, ó. Eu posso podar ela aqui. Se eu podar ela aqui, eu já vou tá dando uma conicidade pra ela. Automático. Por quê? Porque tem um galho mais grosso. E ele vai afinar. Então, ele vai crescendo. De acordo com o que foi engrossando, aqui também vem engrossando. As cicatrizes vão fechar. Normal. Então, se eu podar ela aqui, eu vou ter... Eu vou iniciar esse galho. Quando eu podo aqui, esse galho vai crescer pra cá. Então, eu vou jogar essa planta pra frente. Então, eu posso iniciar aqui uma cascata. Lembra do exemplo que eu dei aqui agora? Uma cascata. Então, eu posso podar aqui. Viu que ela vai pra cá. E fazer uma cascata. Eu posso também podar ela aqui em cima. E começar uma bifurcação aqui. Só que ela vai ficar muito alta. Porque já tem a pedra ali embaixo. E vai ter o vaso aqui embaixo depois. Então, antes de fazer qualquer poda nessa planta. Você tem que analisar isso. Ela vai ficar muito alta. Vai ficar muito baixa. Você tem que já estudar antes. O que você vai fazer. Pra você não podar. Começar a trabalhar ela. E daqui uns anos você arrepender. Nossa, eu podi ir muito mais baixo. Podi ir muito alto. Não ficou legal. Então, essa planta aqui. Eu não quero ela muito grande. Eu quero ela bem pequena também. Então, eu queria. Eu queria fazer um. Eu gosto muito do estilo naturalista. Eu gosto muito do estilo rockdash. Então, eu queria fazer uma planta. Um rockdash. Mas com a copa. Deslocada. Não aquela árvore muito ereta. Uma árvore mais tombada. Por isso que eu crinei ela. Então, o que eu vou fazer. Como eu quero uma copa mais. Um estilo rockdash. Que eu vou fazer uma poda. Nesse galho aqui. Vou começar a ramificação dela. Nesses dois galhos aqui. Estão vendo? Vou começar a multiplicar esses dois galhos. E o de baixo. O que eu faço, Vitor? O de baixo eu vou cortar eles. Porque eu não quero que eles engrosse. Eles não fazem parte do projeto. Então, ela vai mandar energia pra esses dois galhos. E pra esses dois. Eu vou perder energia. Então, eu quero que mande energia. Só pra esses dois galhos aqui. Então, eu vou podar o de baixo. Vou eliminar o de baixo. Na verdade, esse de baixo aqui. Eu não vou cortar ele. Porque eu preciso que a planta engorde mais a parte de baixo aqui. Então, esse aqui vai ser meu galho de sacrifício. Eu vou deixar ele aqui pra ele engordar mais aqui a base. Então, ele vai ser propostal. A permanência dele aqui. Então, eu vou podar ela aqui. O que eu não falei pra vocês. Deixa eu usar o de caixa com bola. Pra poder começar a já uma cicatrização mais perfeita. Primeiro, você faz um corte qualquer. Depois, você vai lá e faz o acabamento. O meu elicate não tá muito bom de corte não. Eu vou ter que dar uma moada nele depois. Olha aqui que você vê. O elicate tem que tá bom de corte, tá? Aqui, pronto. Já comecei já a ramificação da planta. Tá vendo? Gente, essa planta aqui, ela desenvolve muito rápido. Ela cresce muito rápido. Ela engorda muito rápido. E o que que acontece? Fiz a poda aqui. Então, vai vir energia pra esses dois galhos. E depois que ele ganhar tamanho, ganhar calibre, o galho dele. Eu vou lá e podo nas primeiras folhas. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, ramificação é isso. Queria deixar pra vocês esse vídeo aí sobre ramificação. A gente vai falar sobre isso nos vídeos anteriores. Quando chegar a planta aqui no viveiro, que for da manutenção. A gente vai trabalhando. E eu vou explicando pra vocês. Então, eu vou jogando conhecimento pra vocês poderem absorver. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários aí. Tá bom? Eu queria agradecer de novo você por ter se inscrito em nosso canal. Muito obrigado por você estar assistindo nossos vídeos. Espero que você já tenha começado. Fazer o seu bonsai. E no vídeo anterior eu falei algo sobre o like. Gente, o que que acontece? O like é só interessante pro YouTube saber que o meu conteúdo é um conteúdo que não tem violência. Que todo mundo pode ter acesso. Crianças podem ver. Que vocês estão gostando do conteúdo. Vai permanecer no YouTube. O like é só interessante pra isso. Porque é chato ficar pedindo like toda hora e tal. Então, se você gostou, deixa seu like aí, tá? Só que o YouTube poder saber que o nosso vídeo tá causando em você um certo interesse. Então, muito obrigado. Fique com Deus e tenha um bom dia.